Olá rapaziada, Livalto Alves na área, beleza com vocês? Então galera que tá acompanhando aqui a série né, essa saga a gente tá fazendo pra tentar recuperar aqui a titãzinha né, sabe que no último vídeo eu falei pra vocês que ia comprar a bateria né e as outras coisas pra fazer a moto funcionar. Então hoje né, coloquei aqui a bateria, troquei a vela dela, coloquei a vela nova também, coloquei combustível né, coloquei óleo né, e fui tentar ligar a moto cara, mas não deu boa, aqui tá problema na parte elétrica, daí era o que eu temia né, é mais difícil pra eu arrumar né, ó, eu viro aqui a chave e não dá nem sinal no painel, nada, tentei bater pra fazer funcionar ali no pezinho, ela também não funciona, entendeu? Aí o que eu fiz? A primeira vez que eu instalei a bateria e as peças que não funcionou, eu peguei né, fui vendo a parte elétrica aqui, tudo aqui os conectores né, eu desconectei eles aqui, aqui no relé também aqui ó, nesse relézinho aqui, no estator aqui também né, tirei e acabei borrifando ali um pouquinho descarbonizante pra limpar ali os conectores né. Fiz isso também, pro bater, pra pegar também não funcionou, entendeu? Aí o que que eu fiz? Peguei e vim aqui na caixa de fusível também, tirei aqui os fusíveis, coloquei os fusíveis novos também, fui bater pra pegar também não funcionou, entendeu? Então, é a parte aliás que é das coisas mais difíceis de arrumar né, então como eu não conheço muito né, até pensei em comprar as peças né, vou comprar aqui o estator, vou comprar o relé e trocar, mas se eu comprar também não der boa, eu vou ficar comprando o pé tentando adivinhar qual que é o problema né, então é mais fácil eu levar na uma oficina né, isso que eu vou fazer, vou levar aqui na oficina perto de casa né, pra poder ver, que às vezes o problema pode ser na parte elétrica, daí pode ser nesse chicote aqui né, todo esse chicote dela aqui, aí pra poder saber cara, onde que é o problema, o cara vai ter que desmontar tudo né, o chicote que vai pra tudo ter lugar aqui ó, aí como eu não conheço muito, foi desmontar tudo ela aqui e às vezes eu acabo fazendo mais problema ainda do que arrumar a moto né, mais cara né, por falta de tentar não galera, fiz de tudo, pra tentar arrumar ela ali, pra fazer funcionar né, que a minha ideia era fazer ela funcionar, depois comprando as peças aos poucos né, pra poder dar continuidade dela, como eu não consegui aqui né, vou ter que levar na oficina, tomara que seja pouca coisa né, se é alguma coisa o chicote seja fácil de trocar, porque meu irmão lembra que parou a moto, mas não porque estragou né, ele falou que parou a moto que parou de usar, encostou a moto no local lá, nunca mais mexeu, deixou a moto encostada e foi ficando assim, entendeu, então agora é isso que eu tenho que fazer, vou levar na oficina ali, perto de casa, tomara que seja pouca coisa, pra trocar, vou chegar na oficina e falar pro cara ó, só faz a moto funcionar, não troca nenhuma peça, troca a pena, troca nada, troca nada, 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 só faz a moto funcionar, fazendo a moto funcionar, eu trago pra casa, daí o próximo passo é tirar a roda ali, limpar aqui a roda, trocar de pneu né, pra poder movimentar ali a moto, beleza? Valeu galera, falou e até o próximo vídeo, tchau tchau!